E aí Começou mais um episódio Do Muralha Mais louco e o Rambo Começou O segredo agora é outro De um lado, bosta de burro seca Do outro lado, cupim Hoje eu vou de cupim Pré-treino Discovery Muralha Ser vivo Galera, é o seguinte Me deparei no meio do Amazonas Com essa cabana Preciso treinar Não tem peso Não tem academia Mas eu preciso ficar gigante O Rambo precisa Fibrar os músculos Positivo Positivo A partir de hoje Você que está vendo esse vídeo Você não vai ficar sem treinar Você pode fazer isso Em qualquer lugar do mundo Positivo Então vamos fazer Vários exercícios Aqui Uma simples cabana Dessa Vem comigo Ó Pra começar Vou fazer aqui O que? Primeiro exercício Barra Trabalhando minha dorsal O que é que eu vou fazer? Ó Olha o que apareceu Pra mim Vocês lembram da telha? Olha o caroço Que está na minha mão Galera Isso aqui é de tanto bater em panela O osso está com nódulo Se eu bater aqui Eu corro o risco De não quebrar essa telha Porra Mas eu sei que vocês de casa Gostam de ver O cara se lascar Para dar um like Estou mentindo? Não está Então Eu vou Pensar numa coisa Mentalmente E vou mandar um soco Em toda a minha autoestima E vou tentar quebrar a telha Vou bater Pra machucar Vou Com um lagartixa Porra De medo Hoje eu não ia gravar Estou todo machucado Que soco Porra Que soco Vamos pro segundo exercício Vou fazer Barra Só que agora Pra frente Pra frente não Pra costa Pra trás Agora vou fazer Barra Aqui Eu consigo pegar Dossal Pra trás Também Só que agora Vou dar uma trabalhada Na frente Ó Três exercícios Que você pode fazer Até no pé De árvore Agora galera Flexão 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 Pra trabalhar O que? Pento A Aqui eu posso fazer várias séries Flexão Eu já fui Para o hospital da restauração E lá dentro Meu irmão em coma E eu Nos horários vagos Eu fazia Pó de chinelo Que é pó de chinelo, Muralho Flexão E panturrilha Naquela época Eu tomava Álbum mix Vocês sabem o que é álbum mix Não tinha condições financeiras Então nunca foi fácil para mim Hoje eu estou aqui fazendo um vídeo engraçado Para vocês Motivando vocês de casa Meu irmão A vida sempre me bateu forte Sabe qual foi a minha diferença É que eu nunca desisti Eu sempre fui para cima Eu sou guerreiro Eu sou merecedor de tudo que eu tenho De tudo que eu tenho E eu amo fazer esses vídeos para vocês Porque eu sei que esses vídeos Vai mudando a vida de uma pessoa Eu já ganhei meu dia Obrigado a você que gosta do meu trabalho Obrigado a você que me respeita Galera do podcast de Recife Tamo junto Obrigado aí Pelas ideias Pelo carinho Tamo junto E é isso aí Valeu galera É nós Ano que vamos Motivação Tchau 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 Tchau